Aqui estou Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso As lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir fugação Aumentar o som Pode ser deduzeso pra tocar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi buscar Pra gente auxiliar Pra gente apazificar Você é meu caro Ao vivo Aqui estou Pode ser deduzeso pra tocar Táxi buscar A gente auxiliar A gente auxiliar Pra gente apazificar Você é meu caro Segura Segura A vida do vaqueiro A vida do vaqueiro Ganhou as tentação Tô lançando agora Meu cavalo paredão É nós que vem Limita e vem ser vaqueiro E vem ser vaqueiro também E vem chicote e vem chicote e vem chicote e vem chicote e vem ralão Limita e vem chicote e vem chicote e vem chicote e vem visiting daily e vem chicote e vem chicote e vem chicote e vem ralão Preparei as bebidas, minha farra tá garantida Porque até na mídia meu cavalo ganhou vida A vida do vaqueiro ganhou a esquerdação Tô lançando agora meu cavalo paredão É nós e mimiste vencer vaqueiro também Meu cavalo paredão, não vai ter pra mais ninguém A vida do vaqueiro ganhou a esquerdação Tô lançando agora meu cavalo paredão É nós e mimiste vencer vaqueiro também Meu cavalo paredão, não vai ter pra mais ninguém Aó, oviva! Chega, 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 segura Vamos fazer ação Eu tava certo De que o amor era um cruzor que vem pra mim Nunca era esperto Só vivi assim E entre um gole e outro Criando a voz e outro Nessa vida louca Passou pela cabeça me apaixonar Eu estarei no seu olhar Tropecendo o seu beijo Tirei no seu rosto Tirei no seu lindo Põe na ponta do queixo Tá sendo de jeito que foi sua vida Pensa, me explica Como é que a gente fica Eu estarei no seu olhar Tropecendo o seu beijo Tirei no seu rosto Tirei no seu lindo Tirei no seu beijo Tirei no seu rosto Tirei no seu rosto Eu tava certo De que o amor era um cruzor que vem pra mim Um cara é esperto Que no meu canto só vivia assim E entre um gole e outro Tropecendo o seu beijo Tirei no seu rosto Tirei no seu rosto Tirei na ponta do queixo Tá sendo de jeito que foi sua vida Pensa, me explica Como é que a gente fica Eu estarei no seu olhar Tropecendo o seu beijo Tirei no seu rosto Tirei no seu rosto Tirei na ponta do queixo Tirei no seu rosto 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 Bota aí, bico firme, chapéu de cor e jibão E tá em alta, meu irmão Amarok e Hilux, puxa no paredão O esquema agora é no sertão Vaqueiro, hoje tá moderno Tem um milhão na conta, também andado em terra Quando ele lhe chega, só vive mulher Vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso que eu digo Não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, não é de faculdade, não Basta ter voçado no braço pra derrubar bolo no chão Não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, não é de faculdade, não Basta ter voçado no braço pra derrubar bolo no chão Contagem de cupido, chapéu de cores de vão Não tá em alta, meu irmão Amarok e Railucos, puxando o paredão O esquema agora é no sertão Vaqueiro, hoje tá muito terno Tem um milhão na conta, também anda de terno Quando ele chega, salve de mulher Vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso que eu digo, não adianta estudar Pra ser doutor ou engenheiro, porque é moda agora É ser vaqueiro, não precisa de diploma nem de faculdade Basta ter poça no braço e derruba boi no chão Não adianta estudar Pra ser doutor ou engenheiro, porque é moda agora É ser vaqueiro, não precisa de diploma nem de faculdade Basta ter poça no braço e derruba boi no chão Quando cedo ligo a televisão Muito ligado é na programação É meu programa que eu adoro ver É gente roda botando pra moer Acorde cedo ligo a televisão Estou ligado é na programação É meu programa que eu adoro ver É gente roda botando pra moer Bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer até o dia amanhecer Vai, vai, é na pegada do papai 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 Espinhaço do véi quebrou O véi onde eu olhava assim e falou O véi tá bom, o véi tá bom Os espinhaço do véi quebrou Espinhaço do véi quebrou O véi tá doendo Acordo cedo ligo a televisão Eu tô ligado vendo a programação Tem um programa que eu adoro ver É Genevaldo botando pra moer Bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer até o dia amanhecer Vai, vai, é na pegada do papai Vai, vai, é na pisada do papai Vai, vai, é na pisada do papai Vai, vai, é na pisada do papai Espinhaço do véi quebrou Espinhaço do véi Quebrou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Vale ouvir É tudo ouvir Ao vivo Eu estou sozinho Você foi embora Solidão da nada Saudade doída Minha alma chora Eu estou lembrando Não tem outro jeito Não dá pra tirar Você da cabeça Essa dor do peito Me beijou e disse Não se desespere Lembrança gostosa É uma rosa de espinho Que perfuma e fere Tenha dó de mim Diga até quando Que vida é sem graça Saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta Olhar nos seus olhos Sorrir e dizer Seja bem-vinda Seu lugar aqui Meu amor é você Por toda a vida Eu estou sozinho Você foi embora Solidão da nada Saudade doída Minha alma chora Eu estou lembrando Diga até quando Diga até quando Que vida é sem graça Saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta Vou olhar nos seus olhos Sorrir e dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor é você Por toda a vida Que sozinha não dá Se inscreva no canal 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 E você E você Se inscreva no canal Me diz E você Estou aqui E nessa Não consigo O seu amor Quer me matar Estou aqui Pensando em você Você E 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 você